Beleza? Vamos lá, fica paradinha Tenta botar o peso nas duas, iguala os pés, abre mais um pouco a base, isso Vamos lá, você acha que tem uma mais alta ainda? Por enquanto tá legal, né? Lembrando que quando você começar a usar, ela também ainda vai descer um pouco Por isso que, por exemplo, nesses primeiros dias, se você achar que a almofada tá incomodando, você tira Se daqui uns meses, sei lá, 15 dias, um mês, dois meses, se você achar que ela tá baixa Aí tu pega e bota a almofada, porque também evita uma viagem Você vir lá da sua cidade, do interior, um pouco distante Só pra aumentar, entendeu? Então qualquer coisa, bota a almofadinha É? Anda aí, mais aí Consegue subir aí a rampa? Vai devagar Segura bem no corrimão Dói? Não Não Desce aí a escada, pra gente ver Doendo alguma coisa? Confiante? Olha lá, sobe lá Ó, nos primeiros dias não é interessante tu botar a próxima não, porque tu vai fazer muito esforço, certo? Certo Sobe com a outra perna Bota a primeira outra perna, pra não fazer muito esforço, tá certo? Não dá pra correr Não, tenha calma Vai dar pra correr sim, mas não é agora Show? Show de bola Filé Vem aqui Vem aqui A gente vai bater a foto lá que você disse, né? Vamos dar só um tchauzinho aí pro pessoal Vai dar tudo certo agora, né? A Deus vai ser Amém Tchau, tchau 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 Tchau